Brindas, segredos de nós dois Não tem mais lima, chegou o fim Minha culpa não é tia, é o tia Segredos de nós dois Mas não sabia O que é varia, bateu mal, a rua é o coração Nós vivemos, subindo, pedindo, saindo E eu pedindo que não tem de nada O que é varia, pesquisa, balada Eu que não tem, é sua vida errada Doberto de perante, e só fazer com a minha Então você não é com mentira Vai, vai, tudo é igual Minha culpa não é tia, tia, tia E não falou aqui, eu não sou Não me merece, que espécie de mim Não me merece, que espécie de mim Não me merece, que espécie de mim Eu vou ser feliz sem você Vou voltar a viver por aí Vai embora, minha filha, que não dá por aí Eu me sinto e a gente vem Vai, 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 vai A boca se lavando, a boca se lavando E não vai, 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 vai A boca se lavando, a boca se lavando Em brilhasse, em brilhasse, crescendo de nós dois Alguém mais firma, chegou ao fim E a culpa não é minha, é a tia É ser essa de um amor Mas não sabia O meu dia só iria fazer mal O meu coração foi São rindo, quem viu Saindo, que é o menino Que não deve nada O meu dia preparado Quem vira, malarado O meu dia sempre a sua liberdade Não deve ter assim Que não foi mal pra mim Não sei o que eu vou vencer Vai cantar Toda hora ele preparado Quem você que quer que eu de mim Que não falou aqui Não me merece Que se é esse de mim Tá decidido Por mim Eu vou ser feliz Sem você não voltar A viver pra mim Vai embora Se eu te voltar por aí Não me diga Que não tem Que não se sentir Vai embora Vai Não me diga Não me diga Obrigado.